...maravilhosa! Aê! Obrigado, viu? Obrigado! O pessoal tenta apagar meu brilho, mas eu sempre trago alguma coisa, novidade, né? Obrigado! Bom, agradecer a audiência telespectador também, agora tem musical Ciencio! Obrigado! O pessoal tenta comwomaná, nadám formos, dem考en meu brilho! Bail AirPods스트, eu me perdi por que o Sincer! Pris... Estrela, me perdió nesse Dime… Eu quero te nebenar por que eu... Me perdió, eu dile... Me perdió por que eu... Solo para ela para fazer essaAT Você me perdió, vai pra missilemos... Perdió, eu dame o dail para graven? Eu sei que os seus olhos não me mentem Não sei que tem que me enamorar Quando estou contigo separa as horas Quédate comigo, não peguei um solado Você tem isso que me descontrolou Eu quero tenerte a mellar Pra que bailemos, pega-me Muero por verte, dime que hago pra tenerte Lady, tu me tienes ennamorado Pra que bailemos, pega-me Muero por verte, dime que hago Não peguei um solado Não paga-me, não peguei um solado E de maluco Diga-me, senhor Manuel Turista Isso é tudo, pessoal